E aí galera, tá um na área aí? Boa tarde, tudo bem? Tranquilão? Com vocês aí, vocês estão bem aí? Hoje o vídeo vai ser diferente aí, eu tô gravando no meu canal com a minha mãe, a minha mãe tá aí, do meu lado, eu já tinha gravado também, um mês atrás, eu tinha gravado com ela, eu tinha apresentado ela também pro pessoal, o pessoal tá curioso de saber, conhecer ela, né? O nome dela, aí eu apresentei ela, agora estamos aí de volta também, hoje ela vai explicar um pouco da minha história, da história dela também, como ela me criou, como ela cuidou eu sozinho, né? Quando meu pai faleceu, que nem todos os vídeos, alguns vídeos, já tinha falado pra vocês, já tinha dito pra vocês que eu não conhecia muito bem o meu pai, porque ele faleceu quando eu era bem pequenininho, eu não tinha noção das coisas, eu não conhecia bem o pai. Às vezes eu lembro um pouquinho, parece algum sonho, parece que foi, isso não foi realidade pra mim, parece que foi num sonho, parece que eu tava sonhando, mas é, porque eu era muito pequeno, eu acho que eu tinha dois, três anos por aí, é, mais ou menos isso, eu tinha um pouco, é, eu não lembro muita coisa, entendeu? É, por isso que aí eu trouxe ela, ela vai explicar um pouco, como que ela me criou, como que ela cuidou, se foi sofrido, quando ela tava sofrendo também, pro meu pai, entendeu? Ou, é, alguém ajudou ela pra cuidar de mim também, é, talvez meus irmãos, minhas irmãs também, somos três, sete, né? Sete é comigo, eu sou caçula da família, é, depois de mim não tem mais meu irmão, não tem mais minha irmã, é, eu sou caçula das famílias, é, somos sete, quatro meninas e três homens, três é comigo, é, todos os pessoal da minha família, né? mora na aldeia, é, sou eu que eu vivo por aí, pra lá, indo pra lá, indo pra cá, às vezes tô numa outra cidade, às vezes eu tô na aldeia, às vezes tô aqui, eu não paro, entendeu, galera? Agora minha mãe tá aí, tá passando uma temporada comigo aqui, vivendo, né? Então, é, ela vai falar um pouco, eu vou explicar um pouco pra vocês em português, ela vai falar na nossa língua tupi, é, depois eu vou explicar pra vocês, tá bom, galera? E aí? O que é isso? Beijo... O que é que eu vou fazer o que eu vou fazer? e aqui ela era a meragulha, ou nos apresentou acrobatamos e aí nós acrobatamos e outros e agora a vitória e aí até agora eu sou e aí agora agora Então galera, como eu falei para vocês, ela falou, vou explicar em português para vocês O que ela falou, então ela falou que quando eu era pequenino, igual era do meu filho, tamanho do Noah Eu já tinha andado, já estava correndo, estava brincando, aí eu não sabia das coisas, não tinha noção das coisas Aí meu pai faleceu, e aí ela cuidou, quando meu pai faleceu, quem ajudou ela foi a minha irmã A minha irmã mais velha que cuidou, fazer as coisas, comida, preparar as coisas Porque na nossa cultura, quando a gente perde o marido, a esposa, a gente tem que ficar de luto Mais ou menos até um ano, sem ir tomar banho, sem ir passear no lugar público Porque a gente tem que ficar em casa, até a gente recuperar, superar tudo o que a gente viveu Junto com a nossa parceira, é isso que ela sentiu, ela sofreu, então ela tem que ficar na nossa cultura É isso, a gente fica em casa, na OCA, sem fazer nada, sem fazer muita coisa É por isso que a minha irmã mais velha cuidava de mim, um pouco fazia, preparar as coisas, né Então ela criou sozinho eu, até eu cresci, entendeu, depois que eu cresci, eu entrei e aprendi Depois eu fui aprendendo, alguns professores chegando lá, eu fui estudando já, acho que 12, 10 anos mais ou menos Eu comecei já a ir pra escola já, começava a estudar na aldeia mesmo, não na cidade, na aldeia Começava a estudar lá, tal, tal, isso, até eu comecei a aprender, né, isso que ela falou Eu comecei a aprender algumas coisas aí, tal, tal, isso Depois ela me orientava, ela falou que ela me orientava todos os dias pra me aprender as coisas Porque ela me criou sozinho, né, eu tenho que ser alguém na vida Porque se ela criou, eu sozinho, do nada, se eu seria um, aí não dá Ela tem que eu aprendi as coisas, ser alguém na vida, entendeu Por isso que ela me orientava as coisas direto, entendeu De manhã à tarde, quando eu acordava, entendeu Então é isso, galera, por isso que hoje em dia também ela falou Porque ela não casa mais, também é outro assunto que ela falou Ela não casa mais porque ela ia sofrer também Ela já sofreu muito pro meu pai Quando ela perdeu o meu pai, né, ela sofreu muito Então ela não quer mais hoje em dia, ela quer ficar sozinha Ela vai ficar assim Ela não quer mais porque ela não foi fácil pra ela Não sei como perder, né, a pessoa que a gente vive junto dos dias Do nada a gente perde uma pessoa Então ela não quer mais hoje Ela quer viver sozinha com a gente, né, os filhos Ela não quer mais o marido, entendeu Por isso que ela não resolveu casar de novo Porque se ela perder de novo, ela fica mais complicada Porque ela já sofreu pro meu pai, então ela não quer mais Ela não quer sentir mais isso Tipo uma trauma que ela ficou, entendeu Então é isso, na nossa cultura é isso, né Ela tem que ficar um ano, um pouco Até a gente tirar ritual, a gente fazer ritual, tudo isso Pra gente poder sair de luto Ela falou também que na cultura de vocês é diferente Porque ela já percebeu isso Diz que ela já viu uma pessoa já desse jeito Cinco dias depois, a gente já vai lá andar na cultura de vocês É bem diferente do que a nossa, entendeu Então é isso, galera É isso que ela falou Explicando pra vocês, entendeu Isso é a história de eu, né É a história nossa Eu e da minha mãe Como a minha mãe me criou Como a minha mãe me orientou Graças a Deus Graças a Deus, grande criador Estamos aqui, vivendo Deu tudo certo, tô aqui Eu aprendi a cultura de outras pessoas também Eu tô aqui Eu não paro Hoje em dia eu não paro Eu não fico muito na aldeia Eu fico, né Toda a parte da minha família fica tudo na aldeia Meus irmãos, minhas irmãs Às vezes minha mãe mora lá também Mas no momento a minha mãe tá aqui comigo Na cidade de Canarana, aqui no Mato Grosso Aonde a gente Da nossa reunião aqui É, da nossa estado aqui É, igual a mãe? Não Aí também Aí também Então é isso, galera É por isso que eu aprendi também A minha experiência A como viver sem pai, né É Como Você vê outras pessoas com os pais, né Eu já senti isso também Vendo outras pessoas crescendo Junto com os pais, entendeu Eu fui Eu cresci sozinho Sem ninguém Minha mãe me criou, né Ela fez papel de pai Papel de mãe Mesmo tempo, né Eu tenho orgulho dela Eu tenho Eu amo ela Porque ela me criou desse jeito, né Ela fez o papel dos dois, né Uma guerreira pra mim É Por isso que eu tenho hoje Eu sempre estar aqui com o meu filho Aqui É Porque eu senti uma coisa assim Que É bem doloroso, né Que você vê a pessoa Às vezes a pessoa Zoa você, né Como você está Estar sem pai, né Então eu tento estar sempre presente aqui Da minha família Com a minha esposa Aqui Cuidando bem do meu filho, né Não queria que o meu filho Cresce E do mesmo jeito Que o meu filho Eu cresci, né Por isso que Estar sempre presente Do lado do meu filho Entendeu, galera Isso foi o... No vídeo de hoje Era isso que eu queria explicar Um pouco pra vocês, né Da minha mãe A minha história aí Como a minha mãe me criou Sozinho, né Então era isso que a gente Queria contar um pouco Pra vocês, tá Próximo vídeo aí A gente vai falar De outras coisas também Tá bom Se você gostou Deixa comentário aí Compartilha E... Deixa bastante o like aí Tá bom, galera Manda lá, né Tchau, hein